Olá, a Maratona do Conhecimento já está em andamento em sua escola. Vale reforçar que a Maratona conta com o desenvolvimento de ações para a melhoria da qualidade de ensino, que garanta mais aprendizagens nas áreas de língua portuguesa e matemática para o quinto e nono ano, anos finais da primeira e da segunda fase do ensino fundamental. Esperamos que vocês estejam aproveitando ao máximo este momento. Assim, para encerrar essa etapa com toda a animação e empenho, convidamos e reforçamos que participem do simulado da Maratona do Conhecimento, que vai acontecer em duas datas. Dia 3 de novembro, prova de matemática e dia 4 de novembro, prova de língua portuguesa, tanto para os quintos anos quanto para os nonos anos. Esperamos por vocês. Até lá! Legenda Adriana Zanotto